Fala pessoal, está começando hoje o primeiro episódio do Fala Falador, o podcast sobre a vida, sobre a família do minha, Jay Pescuma, João Pedro Pescuma, mas também que vou trazer bastante, muitos convidados interessantes. Hoje não podíamos começar melhor o nosso podcast do Fala Falador com ela, a Alceia Tadeu. Tudo bem, Estreia? Bom dia, família, bom dia, João Pedro. Obrigada, né? Não mereço tanto, mas eu acho que eu sou a mais faladora do Fala Falador. A minha fama é que eu falo muito, tá? Hoje, então, é o seu dia, Séia. Hoje você vai falar, pode falar à vontade. Hoje tem bastante história, tem bastante coisa legal, vamos aprender bastante com você hoje. Claro que merece tudo isso. Eu tenho uma gratidão enorme por você, como eu falei pra você, né, nesses dias conversando. Eu tenho uma gratidão enorme por ter me apresentado pro intercâmbio, né, pelo amor que você tem pela minha mãe, a Maria do Rosário, né, pela minha avó, a sua tia Maria, né. Enfim, vamos falar muita coisa hoje, muita coisa, bastante coisa. E vamos lá. Tá vendo que tá um clima de Natal aí, né, hoje é dia 8 de... esse programa tá sendo gravado no dia 8 de dezembro de 2022. Tá calor aí, Séia? Então, hoje, inclusive, é dia de Nossa Senhora da Conceição. Verdade. Então, vamos pedir pra ela uma graça, uma bênção pra nossa família, né, porque ela foi uma família, né, ela foi o modelo de mãe dentro de uma família, né, uma família onde houve alegrias com o menino Jesus, sustos, né, ele era levado, ele ficou lá no templo falando com os doutores, os pais ficaram desesperados, e depois uma grande tristeza, né. Então, nas famílias existe tudo isso. Então, Nossa Senhora abençoe nossa família, né, com saúde, com paz, com serenidade, pra esse novo ano que vamos iniciar. Graças a Deus, graças a Deus, certo. Deus abençoe a todos, e que nesse dia a gente possa lembrar da importância da família, né, justamente por isso que eu tô criando esse podcast, pra falar da importância da família e registrar as memórias, pra que vão vir aí pro futuro, né, vão ficar registradas pros teus netos, que já estão aí, pros seus bisnetos que virão, imagina só. Será que seus bisnetos vão estar ouvindo a gente, ou sério? Vamos dar um oi pra eles do futuro? Oi! Eles vão estar ouvindo a gente lá no futuro, os seus bisnetos, os tataranetos, os meus filhos, meus netos, né, vai ter bastante gente. E conta pra gente, Séia, um pouquinho pra gente começar, conta a sua... Por que que você chama Alceia? Conta pra gente. Então, eu vou começar assim, uma vez um sobrinho do Paulo, do lado da família do Paulo, falou assim pra mim, Tia, que ano que você nasceu? Falei, 1945, em julho. Ah, assim que terminou a guerra, a segunda guerra. Falei, sim. Então, por isso você é serena, porque as pessoas que nasceram antes, as mães passavam muita, assim, angústia durante o período de guerra. Então, eu sempre me lembro, ele também se chama João Pedro, tá? Ah, pois tem. Do João Pedro, menino, era pra um trabalho da escola, que ele me entrevistou, né? Então, eu nasci, dia 11 de julho de 1945, numa cidade do interior, do estado de São Paulo, chamada Taiaçu. Ninguém ouve falar dessa cidade, né? Mas eu ouvi dizer que ela progrediu, tá? Tem banco, tem supermercado, é uma cidadezinha de zona rural, né, do estado. E nessa mesma cidade, morava o querido tio Amilcar, tá? O tio Amilcar, pra mim, assim, ele era lindo, ele era alto, forte, ele me pegava no colo. O meu pai era uma pessoa, assim, com uma saúde mais debilitada. Então, ele era muito bom, mas ele não era, assim, de fazer um carinho pros filhos, nada. A gente morava perto. E qual a primeira lembrança? Ah, também tinha o tio Wilson, né? E a tia Egli, em Caiova. Então, quais as primeiras lembranças que eu tenho da família? É quando a gente vinha pra São Paulo, de trem, saindo de Taiaçu, pra casa da Valceia, aqui na Avenida Santa Marina. Eu tenho vontade de passar por lá, um dia tá tudo diferente, né? Tem prédios modernos, talvez a casa não esteja mais lá. Mas era uma casa, assim, com as portas bem altas, né? E a recordação gostava, era o leiteiro passando de manhã com as garrafinhas de leite, entregando nas portas das casas. E depois vinha o moço vendendo morango. Por isso que o morango é minha fruta predileta até hoje. Aí a avó tinha uma travessa linda de porcelana. Então, ela punha os morangos, açúcar e leite. E deixava aquilo macerando, em cima do buffet da sala. Então, são recordações tão gostosas, né? Também me lembro dos tios, tio Nilton, tio Felto, tocando violão e cantando. Então, eu devia ter, assim, cinco anos, mais ou menos, né? A gente só mudou pra São Paulo quando eu tinha 11 anos. Meu pai faleceu e ele teve um AVC com 56 anos. E nossa avó, Ceia, foi lá pras execas e tudo e falou assim pra minha mãe, olha, você não vai ficar aqui sozinha com as duas meninas. Porque o liês, meu irmão mais velho, tinha sido transferido pro seminário central aqui no Ipiranga, em São Paulo, porque ele ia ser sacerdote. Então, a minha avó falou, vocês vão. A Tia Nelly tinha, nos fundos da casa, um quarto, sala e cozinha com banheiro. Ela falou, vocês vão morar lá com a gente. Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande pelo Tio Job, pela Tia Nelly. Porque eu acho que a nossa vida mudou muito, vindo pra São Paulo. E no interior não tinha, assim, muitas oportunidades, né? Pros jovens. Então, quase todo mundo vinha pra São Paulo. E aquilo, apesar de eu ter perdido meu pai, também tinha uma alegria, porque eu amava São Paulo. Eu lembro quando chegava na Estação da Luz, eu gostava do cheiro do combustível, que no interior não tinha, né? Acho que era cheiro de óleo diesel, dos trens, dos ônibus. Hoje, as pessoas não... Por exemplo, até quem mora no interior, como é o meu caso, ninguém tem essa experiência, chegar em São Paulo e falar, nossa, que cheiro gostoso de gasolina. Porque gasolina tem em todo lugar. Mas naquela época, a gente tá falando do quê? Em 1950? Em 1951, né? Ah, um pouquinho mais, né? Sim, né? Em 1956, quando nós mudamos, né? É. Então, aquilo, pra mim, era o cheiro de São Paulo, da cidade que eu amava, né? Ah, mas tem um detalhe interessante. Que eu ganhei a minha primeira boneca justamente quando eu tinha 10 anos. Porque lá no interior, a gente tinha o dinheiro, não faltava nada, do necessário. Mas os pais achavam bobagem esse negócio que eu comprei do brinquedo, né? Mas eu lembro que o meu pai veio pra São Paulo visitar um irmão, e a minha mãe falou pra ele trazer, então, uma boneca. Aí, onde o meu pai comprou a boneca? Na Snard, onde o seu avô Arnaldo trabalhava. O Arnaldo, é verdade. Era o Alcor, eu lembro quando ele chegou com a caixa. Naquela época, vinha na caixa, grande, bonita, aquela boneca de porcelana, tão bonita. A carinha era de porcelana. Então, eu tinha um apego grande pela boneca. Aí, na mudança do interior pra São Paulo, eu não queria que a boneca viesse no caminhão. Eu queria que ela viesse no meu colo. Aí, foi o primeiro atrito com a avó Alceia. Aí, ela falava assim, ela falava assim, Nenê, era o apelido da minha mãe, né? Você que vai carregar a boneca o tempo todo, e não sei o quê. Mas aí, minha mãe, né? Sabe como é mãe? Não tem importância, se precisar, eu carrego. Aí, a boneca veio no nosso colo. Então, assim, tadinha da avó. Ela estava acostumada a falar. Aí, se eu... Eu, obedecida. Mas eu já era um pouquinho, assim, diferente da Letícia. A Letícia era aquela menina fofinha, meiga, que os tios adoravam, né? Eu já era mais moleca, né? Eu andava descalça, corria, toda despenteadinha, chupando chupeta. Ah, a chupeta, outra coisa. Antes da gente mudar para São Paulo, a avó estava lá no interior, de vez em quando ela ia visitar a gente, né? Então, ela ia trazer eu e a Letícia para São Paulo nas férias. Mas ela só me traria se eu largasse a chupeta. Aí, eu larguei a chupeta para poder vir para São Paulo. Eu acho que eu fiquei duas noites sem dormir, mas tudo bem. Então, deu isso à avó, ela teve firmeza, né? Se não vai ver que eu chuparia a chupeta até os 15 anos. Mas, então, eu tinha esse relacionamento com a avó, assim, meio... Não era conflituoso, mas era de... Eu acho que eu sou até parecida com ela, porque às vezes eu sou chata também, tá? Ela devia ter mais disciplina. Questionar as pessoas. Ter mais disciplina, focar no trabalho, né? Isso. Do que brincar, se divertir. Eu acho, né? Eu acho, só acho que talvez na idade dela, de criança, talvez foi muito difícil, né? Ter vindo da Itália para o Brasil, de navio. A minha avó, a sua tia Marily, minha avó, contava que ela nunca tinha... A Vorteia nunca tinha visto gente negra antes. E ela só viu o navio, que era navio escravo, né? Vindo da Itália para o Brasil. E ela nunca tinha visto, ela nem sabia que existiam pessoas negras. Olha que isso a gente está falando... As pessoas podem achar, nossa, quando é 1900... Não, 1890, e 91. A gente está falando de muitos, de dois séculos atrás. Isso. Então, e uma coisa também, falando da avó, que ela contava, ela veio para o Brasil com quatro anos. Ela sempre falava que a família dela era a família descendente de nobres. Que eram contes. É, os de Biá. Então, se você pensar na figura da avó, como a gente se lembra dela, ela era uma pessoa assim, ela não conseguiu estudar, ela tinha uma mágoa de não saber ler, mas ela tinha um porte, uma elegância e uma educação que você vê refletida nos tios, né? Os nossos tios, tio Amilka, tio Newton, tio Wilson, tio Gilberto... Estou esquecendo algum? Tem o tio Ninho, que é o maior filho. O tio Ninho, que é o mais velho. O pé, o marco. Então, eu estou falando dos filhos homens. Eles tinham um porte muito elegante, que eu acho que herdou, herdaram dos pais. Porque o vô também era assim. Foi, né? Então, a avó Alceia, ela tinha essa coisa da disciplina, que é muito bonito isso, né? Eu acho que a gente herdou um pouquinho também as mulheres. Um dia uma amiga chegou aqui em casa, eu estava, adoro ficar à vontade de aventar, tal, ela falou, olha, mesmo do jeito que você está, você me passa uma pessoa afina. Então, nós herdamos isso, né? A delicadeza, o receber os outros, né? Ser acolhedores. E o vô? Vamos falar um pouquinho do vô? Vamos! O vô Eugênio. O vô Eugênio, para mim também, era um homem muito bonito. Eu já pus no grupo que a gente se gostava. Quando a gente mudou aqui para São Paulo, né? Ficamos na casa da Tia Nelly, eles também moravam lá. A casa da Tia era um coração grande, a casa da Tia Nelly. Porque a avó tinha o quarto dela, o avô tinha o quarto dele. Nós tínhamos a nossa casa mais lá para o fundo, perto do jardim. E uma casa realmente muito abençoada. E às vezes ele gostava de ir ao cinema, mas a avó achava que ao cinema era uma perda de tempo. Por quê? Ela foi acostumada só a trabalhar. Trabalhar no sítio, criar os filhos, era uma vida muito dura. Certo? No sítio. Não era uma vida de brincadeira, não. Eu nem sei como ela tinha tanta saúde física, como não tinha problema de coluna. Porque, você imagina, trabalhando... Isso a minha mãe também contava. Então, ela tinha essa coisa de... Para que isso? Então, ele falava... Não, é a Tita que quer assistir o filme. Que era eu, a Tita. Por que, Tita? Aí, eu contei também que ele gostava muito de uma artista americana, mas devia ser descendente, talvez, de poloneses, porque era Kim Novak. Se vocês procurarem no Google, é uma loira bem bonita. Acho que ele gostava de mulheres loiras. Enfim, então, eu tinha essa recordação dele, e a recordação mais, assim... Talvez não seja triste, mas emocionante, porque ele morreu no dia em que eu fiz 15 anos. Né? No dia 11 de julho. E agora o ano? De 60? Não, eu não lembro. Mas eu tinha que dizer. Não, eu não sei, em 1960. Ah, isso, porque é 45. Então, eu lembro que eu estava de cama, com muita dor de garganta. A sua avó, Maria Elisa, trouxe o bolo para comemorar meus 15 anos e colocou em cima da cômoda do quarto onde a gente dormia. E foi numa tarde, assim, triste, que o vô partiu. E aí dizem, Ah, quando a pessoa vai embora no dia do aniversário, é porque elas queriam bem para a gente. Então, agradeço ao vô. Com certeza. E a vó, sempre. Se não fosse ela, nós não teríamos vindo, de fato, para São Paulo. Né? Eu não sei como teria sido a vida. Então, vindo para São Paulo, a primeira experiência, assim, que eu fiquei muito alegre, eu lembro de uma noite, a tia Cacilda e o tio Atos foram nos visitar e levaram a Ângela, que era um bebê de uns seis meses. Ai, que linda! Rosada, de olhos azuis. Nunca esqueci essa cena. Ela vai estar assistindo a gente aqui e já está convidada para os próximos, hein, Ângela? É, isso mesmo. A doutora também tem que entrar. Porque eu acho que é a única doutora na família, né? Fulador. Da família... Médica. Médico, acho que é ela. Da família, e pode até aprender demais. Porque eu, agora, de cabeça, não estou lembrando de nenhum outro doutor. Ou doutora. Eu acho que é a única doutora das primas. Sim. Certo? E tem, por exemplo, o bisneto da Valseca, que é meu filho José, que é dentista. Sim. Também da área médica, vamos dizer. E, bom, então, contei da Ângela, né? As brincadeiras ali no corredor da Tia Nelly. Então, eu corria para lá, corria para cá. A gente apanhava florzinhas no jardim e brincava que era brinco. Aquela casa da Tia Nelly é a casa que o tio Jovem viveu até o final da vida dele, não foi? Aquela casa na... Eu esqueci o nome da rua. Na Rua Tito. É. É aquela casa? Rua Tito 873. É essa casa que você está falando? Ou sério? É essa casa. Gente, até ele... No fundo, tinha alfaiataria. A da Mútica Beira. Já tinha? Tinha. Então? Tinha. Era um jardim bonito. Eu brincava com o Breno, lá, né? O filho da Sandra. O quanto a gente brincou lá também. Olha que engraçado. A gente é separado por 50 anos. Eu e você. Você é de 45. Eu de 95. E a gente tem as mesmas reportações de... Pois é. Olha que... Que gostoso. Muito. Porque tinha tradição, né, João? A casa da família era uma coisa assim de coração, né? Era um lugar sagrado. As pessoas viviam ali realmente até ir embora, como foi o caso até praticamente do tio Jópe. Ele ficou até o finzinho da vida ali. Depois, ano, o César tiveram que levá-lo, né? Para morar com ele, porque não dava mais para ficar sozinho. Mas, enfim. Outra curiosidade. Lá na casa da Tia Nelly, nesse jardim, tinha uma planta chamada Malva Rosa. E era linda. Era como a palma de Santa Rita, só que ela era uma flor bem assim, repolhuda, cheia de florzinha, cor de rosa. E a gente brincava com aquela planta. Agora vamos para o futuro, aqui no Parque São Domingos. E o meu nome, Alceia, por isso que eu vou contar a história, me causava um certo desconforto, porque as minhas coleguinhas de escola, você sabe como é criança. Ah, sim. E falava assim, ai, que nome esquisito, Alceia, né? Outros falavam assim, ai, é feminino de Alceu? Ai, não sei. Outros chamavam de Alceia. Até hoje é Alceia. Quando eu vou em pronto-socorro, eles falavam assim, é Alceia. Então, eu estava com a Dona Maria, que é a minha vizinha italiana aqui do lado. E a gente vai à missa junto, ela já tem 90 anos. E ela saiu cantando uma música. Era assim. Ah, que bela área fresca, que adore a malva roça, e tu dormindo está. E vai em frente a música. Em dialeto, napolitano, a música. Mas a letra é muito bonita. Ai, eu falei assim, ah, Dona Maria, meus tios cantavam essa música. Eu lembro dela, quando eu era criança. Ai, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar, porque eu achei interessante que falava malva rosa. Sim. Como em português. Malva roça. E ai, eu descobri que o nome científico da malva rosa é Alceia. Olha só. Olha que coisa bacana. Muito. Né? Ai, eu fiquei tão contente que eu acabei aceitando o meu nome com mais de 60 anos, tá? Encheu a cara de malva rosa. Agora eu gosto. Eu gosto dele. Então. Você quer fazer alguma pergunta ou posso continuar mais um pouquinho? Pode continuar. Eu tenho algumas perguntas, mas muitas você também já está até respondendo. Então, pode. É, a gente vai fechar a infância, então. Fechamos a infância. Eu queria perguntar uma... Queria perguntar, assim, pedir que você contasse histórias de infância sua com a Letícia, com o Lieis. Pode ser coisas engraçadas, brincadeiras. Como é que era? Sim. Então, a Letícia, ela era sempre obediente, aquela menina pacífica, né? Ela era gordinha, então era fofinha. Os tios gostavam muito dela. Eu lembro, quando eu ia para o interior, ela ganhava presente deles. Ela ganhou a boneca. Né? Então, a gente via que eles tinham um carinho muito grande. E pelo Lieis. Eu lembro que ele tinha um barquinho, ele enchia uma bacia, com água, e os tios deram para ele um barquinho. Eu não sei o que era o motorzinho, mas ele andava na água. Você imagina um presente daquele. Nossa. Lá no interior. Era, assim, o máximo, né? Então, o Lieis era levado. Bem levado. E um dia, o que ele fez? Ele falou, vamos subir lá no coro da igreja? A gente morava numa praça em Tayhassu, em frente à paróquia de São Benedito. Aí ele me levou lá para cima. Eu devia ter cinco anos, seis anos. Levou lá para cima. Eu devia ter cinco. Porque quando nós mudamos para Jabuticabau, eu já tinha seis, que eu entrei no prézinho da escola. Então, ele me levou lá para cima e eu fiquei distraída com o órgão, com essa coisa toda, mexendo. Ele se mandou e me largou sozinha. Isso já era uma... estava começando a escurecer. Quando eu me achei sozinha, eu fiquei apavorada, mas eu fui saindo e voltei para casa. Adivinha o que aconteceu quando eu cheguei em casa? Levei uma chinelada. Por culpa do Lieis. Por quê? Porque minha mãe ficou muito nervosa onde eu estava. Ele era levado, você entendeu? Ele não contava a verdade. Que ele que tinha me largado sozinha. Aí, ele era muito inteligente, o Lieis. Muito. Ele era autodidato em inglês. Certo. Ele assistia... Agora, eu não lembro quem era o americano, meu Deus do céu. Que veio para dar uma palestra e ele assistiu. Não vou lembrar. Porque, imagina, ele era jovem naquela época. Mas, se eu lembrar, eu conto. Então, ele era muito inteligente, mas muito danado. E uma coisa também que ele nunca teve foi uma bicicleta. Então, ele nunca ganhou a bicicleta. Mas, ele tinha um amigo japonês, chamava Paulo Miki, que tinha a bicicleta. Aí, em Jabuticabal, eu me lembro que ele queria emprestada. Paulo, me empresta a bicicleta? Ah, não. Não, é que a minha irmãzinha quer passear na bicicleta. A irmãzinha era eu, claro. Ele usava a roupa de roupa para fazer a bicicleta. Eu era o estepe para ele fazer as barros. Aí, ele me levava a andar de bicicleta no quarteirão, onde a gente morava, tal. Por conta de que eu queria dar uma volta de bicicleta. Então, tadinho. Ele também nunca teve. Mas, acho que ele trabalhou todas essas coisas dentro dele. Porque aí, ele resolveu entrar para o seminário. Ele tinha 15 anos. Então, minha mãe chorou muito. Não é que você perde um filho. É uma separação, realmente, que naquela época o seminário era muito rigoroso. Hoje, não. Os seminaristas aqui da nossa paróquia, eles vêm nas nossas festas, dançam junto. Ficam na casa dos pais. Naquela época, não podia. Era recluso. Que eu acho que foi um dos motivos que o Lies depois resolveu sair. Era muito fechado. E ele era uma pessoa aberta. Ele gostava de falar. Era inteligente. Podia até dar palestra. Ele deve ter sentido o preto naquele mundo, assim, sem poder sair. Sem poder ter contato com a família. E, para ele, era o mais importante. Eu acredito. Você imagina, meu pai ia todo domingo, na missa das seis da manhã, para vê-lo entrar na nave da igreja junto com o sacerdote, lá em Jabuticabal. Então, ele só olhava, nem fazia um sinal. Então, isso não era bom. Porque ele teria dado um ótimo, padre. Eu penso que hoje ele seria, assim, bispo. Ele ia seguir carreira. Porque aí, o que aconteceu? Quando o meu pai morreu naquele ano, ele foi transferido aqui para o Seminário Maior, exatamente, para completar os estudos. E eu tenho certeza que ele teria feito carreira. Não fosse esse conflito. Ele não gostava de falar, sabe, João? Muito sobre isso. Mas ele dizia que não foi uma época boa. Que hoje, eu sou católica, tenho a maior amizade com o nosso sacerdote, você viu, respeito todos. E acho que quem realmente fica é porque teve uma experiência boa. Bom, aí vamos um pouquinho para a Letícia. Então, a Letícia já era, assim, mais cordata. Era ela que ia no mercado com o meu pai e fazer compras. Então, ela vinha ajudando ele carregar a sacola pesada. Isso ela devia ter uns 13, 14 anos. Então, ela ajudou bastante, minha mãe, na cozinha, lavando louça. Eu fui poupada porque eu era caçula, eu era mais miudinha, sei lá, né? E como tinha a Letícia, que gostava, ela gostava da cozinha. Tanto que até hoje, ela sabe fazer as receitas. Ah, o manjar turco. Lembra do caoutinho zílio? Caoutinho zílio? Sim, das receitas de Natal, né? Que eu lembro. Isso. O manjar turco. Uma vez eu fui lá com a minha avó Marili, quando ela era viva ainda. A gente foi, ela fez o manjar turco. Nossa, que delícia. Inclusive, Letícia, você está assistindo? Olha, quando a gente se encontrar... Tomara que a Ana Paula e a Ana Clávia saibam fazer o manjar turco, hein? Eu vou ajudar a fazer, porque ele é um pouquinho trabalhoso. Mas olha a curiosidade, João. A receita quem deu foi a sua avó paterna. Não era da família Folador. Era dos Pescuma. A receita. A minha bisavó paterna, né? Isso, isso. A mãe do seu pai. Sim. A mãe do seu pai é que ensinou a sua mãe fazer. O Faltzãozinho. A Júlia, né? Oi? Júlia. Não era o nome dela? É, aí eu acho que era. Dona Júlia. Isso. Isso. Eu lembro dela, tá? Eu lembro dela. Bem velhinha. Bem velhinha. E a sua mãe ensinou a minha mãe a fazer. Então, a Letícia sabe fazer. E sabe fazer massa de macarrão. Macarrão, talharim, ela sabe fazer. É delicioso a massa fresca, né? Porque é leve. Você come um prato e não pesa. Que é só farinha e ovo. Para a gente fazer justiça a ela, Ceia, o nome dela era Júlia Lerosa Pescuma. E ela casou com o Antônio. Júlia. Júlia, né? E teve filhos, dentre eles, o Arnaldo que casou, né? O meu avô Arnaldo e o seu tio Arnaldo. Isso. Eu me lembro aí, aí vamos para a casa da sua avó Maria. Ah, que delícia. Então, quando a gente mudou para São Paulo, quem tinha televisão? A tia Maria. E a gente ia de domingo até a casa dela, lá na vó Clélia, para assistir o circo do Arrelia. Nossa. Era uma delícia. Vocês imaginam. Tinha uns programas muito bons. Tinha também, a gente gostava de assistir, sempre na casa da sua avó, a Poliana. Que agora eu acho que a USBT fez até uma série. Nossa, é tão antiga. Sim, eu não sabia. Muito antigo. Poliana, nossa. Foi assim agora, acho que é o nome. Era lindo. Ela fazia o jogo do contente. Eu nunca me esqueci. Então, é você extrair de toda situação, Mesmo a situação difícil, extrair uma coisa boa que te deixa alegre. Ela me ensinou a ser alegre. A Poliana, daquela época que eu assistia. Que gostoso. Então, ela tinha um monte de problemas, e ela transformava aquilo em coisas boas. Para ela ficar sempre contente. Então, era o jogo do contente, que se chamava. E tinha também um programa de calouros infantis. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de assistir The Voice Kids hoje. Tem na Globo? É legal. Eu não perco. Quando tem, eu não perco. Porque é coisa de criança. Ah, tem outra coisa lá de Japo de Cabal. Tinha também um programa infantil de música, de calouros. A tia Adelina, esposa do tio Amilcar. Adelina Ferrarini. Então, naquela época, eram os foladores, Ferrarini. É igual hoje na novela lá do Rei do Gado. Então, os mesengas. A minha mãe falava assim das pessoas. Ah, ela é lá dos foladores, ela é lá dos Ferrarini. Tinha outros nomes, que agora eu não lembro, que eu escutava ela falar. Era sempre o sobrenome italiano. Era a identificação da família. Né? É só assistir The Godfather. É, tipo isso. Eu assisti esses dias com o Paulinho. Eu assisti agora a trilogia com o Paulinho. Muito bom. Então, a tia Adelina me inscreveu no programa infantil. E eu fui e ganhei. Eu lembro que eu ganhei uma nota de dinheiro. Aí, quando eu cheguei, eu não lembro, eu não sei precisar você quanto era. Talvez 500 reais seria hoje. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Devia ser isso. Aí, cheguei em casa, o Lies estava visitando o meu pai, que estava doente. Já não estava bem. E aí, minha mãe falou assim, Ah, Céia, dá esse dinheiro para o seu irmão. Aí, eu dei. Então, eu sempre tive, assim, esse desapego. Entende? Eu não sou apegada. Nada é meu. Se alguém ficar feliz e ver uma coisa aqui na minha casa e falar, ah, que lindo. Nossa, puxa. Eu falo, você quer? Se eu puder dar. Lógico. Se não for uma coisa que um filho meu me deu, eu não vou fazer isso. Mas, se for uma coisa minha, eu dou. Aí, tem outra história. Mas, isso é muito... Quem sempre foi muito assim foi a minha avó. A avó Maria. Ela sempre foi muito assim com as coisas, com desapegada, com as coisas. Eu lembro, acho que é também para ser neto, né? Ela me chamava de perdição. Ah, é a perdição, né? Que era eu. Era eu, era a perdição. E a Vitória, a doiuda. Mas, ela também, se eu vi alguma coisa... Eu aprendi isso com alguém. É. Ela falava assim, ela falava assim, tá, filho, tá. Tá. Falava para mim assim. Isso. Tá, filho, tá. É uma alegria muito grande a gente poder doar. É. Né? Doar para alguém uma coisa que queira. Então, tem esse episódio. Tem o episódio ainda da infância, quando a gente veio para São Paulo, que a avó disse que tinha a preocupação de eu ficar andando para ir até a escola, que era o Sagrado Coração de Jesus aqui na Pompeia, onde matricularam a Letícia. Então, tinha umas primas por parte dela, da família dela, que eram gêmeas e eram órfãs. E elas foram criadas num colégio interno, no Ipiranga. Era pegada ao seminário onde o Leice estava estudando. E aí, a avó conversou logo com a minha mãe e achou que seria bom eu ficar também. Sim. Interna. Então, é isso aí que... Foi um ano muito difícil para mim. Entendeu? Imagina você chegar em São Paulo, umas tardes, você adora estar lá, você, sua mãe, sua irmã, e de repente põe num colégio interno, onde a gente só tinha visita uma vez por mês, porque era longe, era no Ipiranga. Não tinha as marginais, nada disso. O tio Job levava a minha mãe até... Ele ia junto. Até a... Acho que é a Praça da República. De lá, a gente pegava... Elas pegavam o ônibus até o Ipiranga, onde iam fazer uma visita uma vez por mês. E eu queria sair de todo jeito, eu não queria ficar lá, porque eu sentia muita falta da minha mãe. Eu não sabia por que eu estava lá. Entendeu? Então, o que que... Mas foi um ano muito proveitoso, fazendo o jogo do Contente, porque todo dia eu ia na missa, e tinha um padre velhinho, e ele falava sobre São José. E eu aprendi a ter devoção por São José. Então, eu... Todo dia eu ia na missa e falava, São José, se eu sair desse colégio, se eu tiver um filho, ele vai ter seu nome. Todo dia eu pedia isso. Até que nas férias... Ah, o Lies às vezes ia me ver também, tá? Eu tenho uma bíblia que ele me levou. Bíblia não, um missal. Uma coisa assim pequena, com a missa em latim. Naquela época ainda era em latim, né? Então, numas férias de fim de ano, eu tive uma convulsão. Eu desmaiei. E aí chamaram a médica, que até hoje tem a casa delas lá, na esquina da casa da Tia Nelly, era essa médica. Chamaram, ela veio atender, e que eu soube que eu fiquei uma hora desacordada, e que ela disse que às vezes acontece isso na adolescência. É como um fusível no cérebro que dá um estalinho, qualquer coisa. Mas eu tinha a sensação que ia me dar toda hora. Eu me lembro da sensação, tudo vai escurecendo. É uma coisa ruim, assim, o desmaio. E aí eu chorava, que eu tinha medo que ia me dar de novo. Aí minha mãe conversou com a avó, com a Tia Nelly, que então era melhor eu sair do colégio, ficar ali, porque ela estaria no controle. Aí foi muito bom, muito gostoso. O colégio, aqui o Coração de Jesus na Vida Pompeia, tem até hoje, agora é de meninos também. Era muito moderno. As freiras eram diferentes das freiras lá do Ipiranga. muito modernas, tocavam violão, cantavam com a gente. Ora, foram quatro anos maravilhosos onde eu fiz o ginásio. Aí depois, eu falei assim para o meu irmão, para o Lieis, ah, o Lieis saiu de seminário, ele disse o seguinte, que não estava certo minha mãe viúva, morando na casa dos tios, e ele achava melhor ele sair, trabalhar e cuidar da gente. E ele fez isso. E você imagina que ele entrou na faculdade do Largo de São Francisco sem fazer cursinho, sem nada. Que hoje, né, naquela época já era difícil, você tem que fazer cursinho, concorrer com... Ele entrou no Largo de São Francisco para fazer direito. E aí ele logo arrumou emprego também, numa empresa que se chamava Heister, de empilhadeiras. Você imagina, ele falava em inglês que os caras se lastrem autodidata. Muito inteligente, muito. Aí ele alugou um apartamento para nós na rua Guaicurus, que tem lá até hoje, as eu passo em frente. Aí eu falei para ele, ah, eu gostaria de fazer medicina. Aí ele falou assim, não, eu acho melhor você fazer uma coisa mais prática, porque depois que você se formar, eu vou me casar. que aí ele estava namorando com a Wanda, que foi a esposa dele. E assim foi. Aí eu fui, a minha mãe foi comigo no colégio São José, na Rua da Glória, sempre colégio de freiras. E me matriculou, eu fiz três anos secretariado lá. Então eu sempre digo que eu sou muito grata à Igreja Católica, porque a minha cultura, a minha formação, se eu fosse a secretária bilíngua e sem fazer curso assim específico, mas só, eu tinha muito boa gramática. Então, eu sou melhor de escrever do que de falar. Por quê? Porque eu não tive a fluência de vocês que moraram lá nos Estados Unidos. Né? Mas tudo isso foi por causa de bons professores. No ginásio, professora de inglês era ótima, e no colégio São José, na Rua da Glória também. Então a São José é sempre presente na minha vida. Então aí é uma fase que a Letícia trabalhava já, terminou o ginásio, foi trabalhar para ajudar em casa, o liesse trabalhava, eu só estudava. Então aí é a fase da juventude. E aí tinha os Beatles. Os Beatles. Tinha os Beatles. Ah, deixa eu contar outra coisa da avó, que ela implicava comigo. Eu tinha uma foto do Elvis Presley. Eu tinha uma foto do Elvis Presley tirada da capa de revista, na cabeceira da minha cama. Ela falava, tira esse homem feio daí. É lógico, eu não tirava. Se ele era feio, o que será que seria bonito para ela? Ele era lindo. Se o Elvis era feio, o que será que era bonito para você? Ah, deixa eu falar outra coisa do vô. O vô, ele, ah, por que que ela também implicava com a minha mãe? Minha mãe contava isso quando ela era solteira. Minha mãe gostava muito de ler. Então, meu avô, Eugênio, seu bisavô, ele assinava o jornal que vinha da Itália, imagina. Nossa. Corriere della Sera. É o jornal da tarde, vai. Jornal da tarde, é da cena. Da tarde, da noite. Cera. É, não é, Cera é noite, Eu acho que é o jornal da tarde. Pomerid é tarde, então Cera é noite, é, deve ser por aí. Mas era isso, não era da manhã. É, da manhã. Não era da giornata, era da Cera. E, imagina, e ele, a minha mãe lia, então minha mãe falava italiano. Depois, nos anos que eu percebi que ela falava. Porque ela lia o jornal e ele lia romances, ele adorava romances, então ele era um homem de cultura, sem ter estudo. Então o que ele aprendeu foi ler e escrever aqui no Brasil. Ah, outro detalhe que a vó sempre falava também, que quando eles chegaram da Itália, ah, no navio, eu ia falar que ela era, assim, um porte orgulhoso, ela era orgulhosa. Ela disse que eles ficaram numa classe de imigrantes, no navio, na parte de baixo. E na parte de cima ficava a primeira classe. Aí um dia ela estava lá embaixo e um senhor jogou uma moeda pra ela. Ela devolveu, ela não aceitou a moeda. Como quem diz, eu não quero esmola. Quatro anos, hein? Quatro anos. Quatro anos. Aí quando eles chegaram no sítio, que naquela época eles prometiam, meu avô comprou o sítio, ele trazia libras e esterlinas. Sempre ela falava isso. Libras e esterlinas. Você imagina, o valor já era naquela época. Quando chegaram lá, gente, não tinha casa. Era um espaço, um sítio só de mato. Então você imagina o que sofreram. Devia ter um barracão, alguma coisa. E ele trouxe um professor pra eles, da Itália. Porque ele queria que os filhos aprendessem a ler e escrever. Só que o professor napolitano só chorava de saudade da terra dele. Ele voltou. Ele não conseguiu ficar. Então, a vida da avó foi muito difícil. No mesmo navio veio o vô Eugênio com a família. Eles eram conhecidos. E também devem ter ficado num sítio ali perto. Né? Quem saberia dizer com muito mais detalhes seria a sua avó Maria. Então essas coisas que eu estou falando foi a tia Maria que me contaram. então eles ficaram ali, aí casaram, aí ela teve aquele monte de filhos, né? Aí a minha mãe, quando a sua avó Maria nasceu, a minha mãe já era bem assim, moça, ela cuidou da sua avó. Ela só levava, ela dormia com ela de bebezinho, levava na hora de mamar pra minha avó, pra avó Alceia, e cuidava dela. Tanto que ela sempre perguntaria pra tia. A gente tá falando isso, pra quem tá ouvindo a gente e não tá associando em que ano, que tempo, minha avó, que é bebê nessa história que você tá contando, ela é de 1927. Então, eu não sei por que ano... Minha mãe é de 1911. Olha só, então, de 11 pra 1927, ela já tinha 16 anos. 18? É, 18 anos. É, De 11 pra 1927, 16 anos mais velha que a minha avó. Então, ela cuidava... A história da nossa família, gente, é riquíssima, tem muita coisa. Tem muita, é muito antiga e tem muita coisa. É bonita. É linda. A história é bonita. Não é? Continua. Ah, minha mãe também dizia... O que a minha mãe dizia? Que ela tinha paixão pelos irmãos. Minha mãe não podia ninguém falar nada deles pra ela, que ela virava onça. E a minha avó, Alcea, a sua bisavó, ela sempre quis muita disciplina dos filhos. Então, minha mãe falava, a gente não podia brigar, não podia chamar o outro nem de bobo. Não podia. Né? Então, ela falava, meus irmãos trabalhavam muito na roça. Muito. E de fim de semana, eles iam dançar num lugar, né, que tinha, era de chão batido, que até tem música do, do Luiz Gonzaga que fala desse lugar de chão, chão batido pra dançar. Não lembro agora a música, mas ele fala. Então, no interior também era assim. aí ela lavava os ternos de linho, tudo sujo de terra vermelha e passava com o ferro em brasa pros irmãos irem sempre bem arrumadinhos nos bairros. Eu acho que ali até talvez eles, o tio Amilka deve ter conhecido a tia Adelina ali e o tio Wilson, a tia Maria Ferrarini nesses pais. Aí está aí a Ana, filha da bebê, que talvez complete essa história. A tia Egli morava em Taiova. A tia Egli tinha padaria. Então, quando a gente ia lá... Eu queria perguntar pra você, Zéia, porque a tia Egli ela é a mais velha de todos. A mais velha das irmãs. Você tem lembrança com ela? Eu me lembro dela uma pessoa muito boa, mas muito doente por causa da diabetes. Então, a lembrança que eu tenho da tia Egli já é na cama. Ela foi ficando cega. E quem ficava lá na padaria era o esposo dela e a bebê. E aí, quando a gente ia viajar pra lá, que a gente não era longe, mas vai ver que quando meu pai podia levar, ele tinha um caminhãozinho, levava. e saía o pão quentinho. E aí, a bebê passava manteiga assim e a gente comia. Que delícia! Italiano, tem que ter comida na história, né, gente? Se não... Um pão, pelo menos um pão e uma massa tem que ter, né? Então, então aí, João, acho que eu falei bastante da infância, falei da juventude, não é? e eu não sei se vale a pena continuar, se pessoal vai cansar da história. Eu quero saber também, aí, o começo da sua vida adulta, qual foi o seu primeiro emprego, onde que foi, como que você conheceu, como é que você ficou sabendo desse emprego, assim, se foi registrado, enfim, conte pra nós. Tá. Então, eu sempre falo que eu tenho pena da juventude de hoje. Na minha época, era fácil você conseguir um emprego. Então, eu fiz o secretariado, aí eu fui trabalhar, porque eu ia casar, eu tinha, quando eu me formei, eu tinha 19 anos, tá? 1964, é isso, 19 anos. 19 anos. Dezembro. Então, como eu sou de julho, né, eu nunca completo ano, eu sempre mudo de ano no meio do ano, mude de idade. Aí, eu fui na rua 24 de maio, no centro da cidade, tinha agências de emprego, entrei lá, enchi um cadastro, e eles me falaram, ó, na Praça do Correio tem uma empresa americana, porque eu falei que eu era secretária bilingue, para atrevimento. Mas eu já não era bilingue, nessa época. Mas eu não era bilingue, nada, eu tinha uma boa, eu sabia, por exemplo, o direito, aí depois eu vou contar. Então, eu sabia falar, assim, entendia umas músicas, mas eu não era fluente, né. Aí eu fui, na Praça do Correio, uma empresa americana, chamava Telenet, importava produtos químicos, para o Brasil. E aí, eu fui, a primeira entrevista foi com o senhor inglês, que era o diretor de marketing, senhor Charles Downey. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim, assim, Didi, what? Eu não entendi o que ele tinha falado. Aí, eu falei, pardon? Aí ele falou, Didi, what? Como ele viu que eu não tinha entendido? Legal. Pardon? Eu sabia falar, eu era educada. Aí ele falou assim, você se molhou? Ele traduziu para mim, porque tinha chovido. Aí eu falei, não, não me molhei. Aí ele deve ter feito a entrevista em português, mesmo, e me contratou. Então, eu me lembro que, depois de três meses, eu recebi um aumento. Aí eu saí contando para todo mundo que eu tinha tido aumento. Aí tinha um senhor lá, que era da contabilidade, chamava o Antônio Cartes. Ele falou, ó, sério, não pode contar para as pessoas que eu vi para os meus colegas. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz, né? Mas aí eu aprendi muito com ele, porque ele ditava as cartas em inglês, naquela época era ditada. Então, eu aprendi, ele tinha inglês maravilhoso, ele era inglês, daqueles bem orgulhosos, né? E aí, na Tenant, fiquei uns anos, aí nós mudamos de prédio, mudamos para o edifício Andraus, aquele que pegou fogo. Sim. Em 1972. 72, é. Isso. Fevereiro de 1972. Você até me disse que foi dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro de 72. Então. Quer parar dele já? É bom. Depois. Aí, o que aconteceu um pouquinho antes, João? Um pouquinho antes, o Lies faleceu, com 29 anos. Foi uma, uma coisa muito triste. Ele já tinha uma filhinha, que ia fazer dois anos em março, e ele faleceu 17 de dezembro. Né? Então, antes dela completar, dois anos. e foi muito triste. Os tios ficaram muito abalados, porque era aquele sobrinho querido, né? Sim. Que estava sempre em contato com todo mundo, tal. E aí, a Letícia, já era casada com o Carlos, morava na Vila Romana, na rua Caiu Graco, e ela estava grávida da Ana Paula. Aí, ela falou assim, olha mãe, eu acho que é melhor vocês irem morar comigo, porque minha mãe estava muito abatida, muito. Ela envelheceu, assim, o cabelinho dela branqueou, de desgosto. E a Wanda foi embora para Joinville, onde morava a família dela, né? Para ter o apoio, tal. Ela teria o nosso, mas nessa hora, a gente quer ficar perto da mãe da gente. Que é o polo da mãe. É, é natural. Aí, nós fomos morar na Vila, na casa da Letícia. Então, a Letícia ainda trabalhava no IBC, Instituto Brasileiro do Café, olha que chique. E ela e o Leis trabalharam no Instituto Brasileiro do Café. Então, nós fomos morar na Vila, e quem morava na casa vizinha era o Paulo, com a família dele, que nessa época, eles eram em quatro irmãos solteiros. mas os outros doze irmãos já eram casados, né? E aí, eu fiquei amiga da irmã dele, que nós tínhamos quase a mesma idade, e a Dina falava assim, ai, eu queria tanto que você namorasse com o meu irmão Paulo. E ela falava a mesma coisa para ele, por que você não namora com a irmã da Letícia? Ela foi, ela foi a mais, a mais, ela foi o, inteligente de todos, né? Ela foi o, a cola, né? que uniu vocês, então. Ela foi o Cupido. É, o Cupido. E aí, naquela época, tinha uns bailes muito gostosos, de formatura, no Clube Holmes, na Avenida Paulista, esse clube está lá até hoje, com orquestra, lindo, as orquestras eram tipo orquestras do Ray Connett, tocava as músicas dele, era lindo. Aí, nós fomos num baile e começamos a namorar nesse baile. E aí, na hora que namora, que namora, que namora, a gente conseguiu já dar entrada num apartamentozinho, em construção, e, mas o Paulo, né? Não falava em casamento. Já ia fazer cinco anos de namoro. Aí, o que aconteceu? O incêndio, no Andraus, a minha mãe, assistindo televisão, jornal, ficou sabendo do incêndio no edifício da Pirane, que era uma loja embaixo. Aí, ela foi correndo na casa do Paulo, pediu para os irmãos o telefone dele, ligaram, ele trabalhava no milímetro, se chamava Darex, aqui na Vila Leopoldina, e contou. Aí, o Paulo falou assim, ah, a minha sogra era exagerada. Minha mãe sempre teve medo de incêndio, de fogo, porque a gente passou por uma experiência dessa em Japo de Cabal, de uma serraria, colada na nossa casa, que pegou fogo. Aí, de madrugada, eles nos tiraram de casa, tal, mas não aconteceu nada, graças a Deus, o fogo foi apagado. Mas ela tinha esse medo dentro dela, aí ela vê a filha dela naquele prédio, que era só fogo, quem olhava de frente, né, e morreu. Aí, o Paulo pegou um táxi e foi, aí o homem do táxi já falou, olha, o senhor não vai conseguir chegar até lá, porque tem um incêndio. Aí, quando o Paulo viu, ele ficou desnorteado. aí ele começou a andar a esmo por ali, chegou no jardim da Santa Casa, que fica ali pertinho, por acaso. Ele falou, fiquei desnorteado. Aí, uma freira, que até hoje tem as irmãs Caridade lá na Santa Casa, viu ele ali, sentado, ele não conta, porque é orgulhoso, mas talvez estivesse chorando, né? Prova muito, provavelmente. Eles não contam, esse homem é mais, né, orgulhoso. A gente é muito mais, assim, humilde nessas coisas. E aí, não são todos, tá? Peço perdão a quem não foi orgulhoso. Aí, ela trouxe um copo de leite com açúcar e falou, olha, a sua noiva não vai morrer, fica tranquilo. No próximo domingo, eu quero que vocês vão na igreja, que tem até hoje, lá no Largo do Paissandu, que é a igreja dos pretos, era dos escravos. Eles tinham feito aquela igreja, porque no antigamente, infelizmente, as coisas eram separadas, né? Era uma pena, mas fazer parte da cultura da época, a gente não pode julgar, de fato, né, as pessoas. Foi assim, agora é diferente, graças a Deus. Então, o Paulo ficou ali, tá, se acalmando, e de repente chegou uma ambulância. Então, eu fui a primeira pessoa resgatada a chegar na Santa Casa, né? Depois de quatro horas, o que que acontecia? As escadas ficavam do lado oposto do vento. Então, o vento batia das escadas para frente, então o fogo era sempre empurrada para frente do edifício, sendo que a parte dos fundos só tinha o calor, não tinha fogo, né? Então, os bombeiros, no 12º andar do prédio ao lado, jogavam água na gente, tanto que eu peguei uma pneumonia, porque ficava bem quente e depois a água gelada, bem quente, mas eles conseguiram me tirar de lá, cheguei na Santa Casa, pedi para o Paulo. como que você escapou o prédio? Era uma escada do 17º andar de um prédio para o 12º do outro. Na hora que eu saí, eu já não via nada por causa da fumaça que tinha, meus olhos tinham inchado bastante. Então, eu fui colocada deitada nessa escada, eu não senti medo nenhum, tá? Porque eu nem imaginava a altura que era, nada. E os bombeiros são homens de Deus, realmente, esses são heróis. Você não sente medo, porque eles têm uma firmeza ao te pegar pelas mãos, sabe? Eles têm uma firmeza muito grande, eles têm um treino com as mãos, com as pernas. E aí, eu fui deitada nessa escada, puxando pé por pé até chegar no outro prédio lá embaixo, me tiraram de irá, deram um leite, propôr aquela fumaça fora, e disseram assim, minha filha, agora viver depende de você. Eu nunca esqueço essa frase, por causa da intoxicação. Aí, me levaram, e eu fui a primeira a chegar na Santa Casa, porque o Hospital das Clínicas, outros hospitais ali pela Redondeza, já tinha muita gente. Não morreu muita gente, mas tinha muita gente intoxicada, né? Com queimaduras leves, tudo isso. E, então, o Paulo, falei, Paulo, avisa a Jovem Pan, era a Jovem Pan que a gente escutava naquela época, avisa a Jovem Pan que eu estou viva. Aí, eles anunciaram, né, na TV, no rádio, que a Ocea, Tadeu, Saad, estava viva. Aí, a sua avó, Maria Elisa, foi se encontrar com o Paulo na Santa Casa. Ela tinha isso, tá? Ela falava assim, Céia, eu queria ser um passarinho para ajudar, para ver onde precisava, eu estaria ajudando. Ela era muito assim, desprendida. E ela era como Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora soube que a prima dela estava para ter nenê, estava grávida, João Batista, ela não pensou nela. Ela pegou uma caravana e subiu a montanha, até onde morava a prima. Então, tá escrito na Bíblia, Nossa Senhora era diligente. inteligente. Ou seja, tem um problema, eu estou lá. Então, a sua avó, Maria Elisa, era assim, com a família, tá? E devia ser com os vizinhos também, porque todo mundo gostava dela. Então, era uma pessoa disponível. É, até, eu lembro muito bem, até, até quando ela foi morar na praia, até quando ela foi morar lá para Mongaguá, né? Tinha os vizinhos. dá só um tempinho. Sim, sim. Paulo, vai tomar seus remédios e seu cafezinho. Tá bom? Eu estou aqui dando uma entrevista para a Globo News. Quer dizer, o João Pedro da Rô. Para o fala-falador. Faz tchau aqui. Faz tchau. Paulo. Isso. Pronto. Obrigada, gente. Coisas da vida. Participação, participação especial. Ó, que honra. Né? É isso, é isso. A gente estava falando... Bom, mas desculpa, o que você estava perguntando? Falávamos da tia Maria. É, ela na praia, né? Eu lembro que ela morava lá em Mongaguá e as vizinhas, todas elas, têm muito carinho pela minha avó. Até no funeral da minha avó, em 2014, a dona Luzia, que era uma senhora, é uma senhora que está viva hoje, que é vizinha da minha avó, foi, e ela não se conformava. A minha mãe precisou consolar ela. Não foi o contrário dela consolar a minha mãe. Minha mãe precisou consolar a vizinha por conta da minha avó. Então, minha avó sempre teve muito isso de ajudar os outros. A minha mãe tem, então, eu tenho... Eu acho que tudo isso, Cé, tem muito a ver com o que você falou da família nobre, da postura, da época da vó Téia, de piagem, de ser sempre muito tendo, ter postura, ajudar, saber receber bem, poder fazer as coisas pelos outros. Eu acho que isso é um grande legado. sim. E a casa da sua avó Marilisa, eu já comentei isso, para mim era um sonho de criança, porque tinha televisão e ela tinha uma cristaleira com os cristais lindos, que eu já vi, já andei vendo o preço, é muito caro, aquelas taças de cristal coloridas embaixo, o pezinho, um é vermelho, outro é azul, outro é verde. Aquilo, para mim, era um sonho quando eu olhava aquela cristaleira, né? Aí tinha o Tom andando de bicicleta, depois a Rosário tinha as bonecas, as coisas bonitas, né? E tinha também depois o Zé Arnaldo. Eu ajudava até a fazer a mamadeirinha dele, eu sabia fazer, fazia o mingauzinho de maisena e depois batia junto com o leitininho. Gente! Dá água na boca aquela mamadeira. O de maisena, até hoje eu gosto. Minha mãe vem aqui e fala, mãe, faz o, eu chamo de creme gostoso, faz o creme gostoso. Até hoje ela faz para mim. Muito bom, leitininho, leite condensado, gente, no interior não tinha, tinha na casa da tia Maria. Eu tenho uma coleção de latinhas antigas de leite condensado, porque eram as coisas da nossa infância, entendeu? Que nos acompanham até hoje, né? Hoje, meu neto, minha neta, leite condensado, tá bom, é gostoso, mas nada de, né? Fantástico, mas para nós era. É. Fantástico, então. E a casa da sua avó Maria foi onde eu tive o meu primeiro aniversário. Eu tenho fotos que o tio Arnaldo tirou. O seu bisavô. Ela fez bolo, convidou os parentes do tio Arnaldo, sua tia Vanda, né? Que é irmão do tio Arnaldo. Tem a tia Nelly e tem até vizinhas que moravam ali embaixo, nessa foto. Então, foi meu primeiro bolo de aniversário. Certo? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelas minhas tias, né? Todas elas foram boas. A tia Nelly nos acolhendo dentro da casa dela. a tia Maria fazendo festa. Não é? É. E eu acho que herdei também da tia Maria essas coisas, assim, sabe? Porque eu tenho amizade com a minha vizinhança toda. Eu levo o pessoal para a missa. Eu estou disponível para o que eu precisar. Né? E isso é herança. São modelos que as pessoas vão passando para nós. Né? Ó, quer ver? A tia Cacilda, esposa do tio Atos, o que ela nos ensinou a fazer, utilizar bem as coisas, não jogar comida fora. Até hoje, quando eu descasco batata, eu lembro da tia Cacilda. Descascando, tirava a casca bem fininha, lavava bem e fritava. Né? E fazia depois o purê. Então, são coisas, assim, que hoje eu vejo que são coisas de muita riqueza, muito valor. Porque os jovens de hoje não têm esses ensinamentos. A gente tenta ensinar, tá? Mas como tudo é muito prático, muito moderno, a gente fica parecendo, né? Parece que é antiquado, né? Antiquada. As pessoas... Antiquada. ... no YouTube, porque o YouTube tem tudo, o YouTube tem todas as respostas, mas não tem todas as respostas, né? Tem muita coisa que só você, só a Maria Elisa, só a Letícia sabem fazer, porque vocês aprenderam coisas muito antigas de somente uma família ou pouca, coisas que se perderam no tempo, né? Então, é realmente... E que hoje estão voltando. E que hoje estão voltando. Por exemplo, economize água, porque a água vai faltar, não é? É. Tudo isso, naquela época, a gente fazia, porque não tinha essa abundância. então a gente aprendeu a lidar com menos. Que agora, a gente está acostumado até hoje, quando eu vou tomar banho, eu desligo a hora que eu vou lavar a cabeça, coisas assim que a gente aprendeu a fazer. E, aliás, os europeus fazem isso, né? Porque lá também não tem abundância de água assim como a gente tem. Dá bem menos do que aqui. Né? Então, João, então aí teve um incêndio, aí nós nos casamos, finalmente, aí o Paulo falou assim, epa, eu acho que eu vou realmente ficar com ela, porque agora eu senti como é que é ficar sem. Então, nos casamos, tivemos, depois de três anos de casado, nasceu o Zé, depois de um ano, nasceu o Fábio, depois de seis anos, o Paulinho, aí nós mudamos aqui para o Parque São Domingos, faz 40 anos agora, em dezembro, né? O tio Nilton nos ajudou na mudança, olha só. Olha. Ele que pintou essa casa para nós. O tio Nilton era assim, aquela pessoa que se tivesse feito uma faculdade, João, ele era muito inteligente, o tio Nilton, também assim. E para ele não tinha difícil, né? Ah, precisa pintar a casa, eu pinto. Precisa fazer uma dentadura, eu faço. Ele era protético, na realidade, era a profissão dele, né? E até contei para o Zé outro dia, o Zé, que é meu filho que é dentista, que um dia lá na vila, ele caiu, quando ele tinha uns dois aninhos, e bateu assim, a boca na mesinha da sala, e o dentinho caiu. e eu fiquei apavorada, porque como eu faço? Onde eu vou? Hoje a gente fala, vou para o pronto-socorro. Naquela época não era assim, né? Isso fazem 45 anos, vai, quando ele tinha dois anos. E aí, eu, o tio Nilton chegou, olha só, aí o tio Nilton falou, não se apavore, porque pegou o dentinho, colocou de volta no lugar, ficou segurando, e o dentinho colou. Aí o Zé falou, mãe, só agora você me conta isso. Que ele tem o dentinho um pouquinho, um pouquinho torto, mas acho que foi disso, né? Ele colou do jeito que dava para colar ali. Então, olha o tio Nilton, gente. Eu tive muitos anjos na minha vida. Anjos que vieram lá do céu e anjos aqui da terra. A tia Tereza, querida, viva até hoje. Moderna. Tia Tereza, a senhora vai vir aqui. Eu quero muito a tia Tereza, nem que eu estiver aqui para a praia, para entrevistar ao vivo ela, a em cores. Com certeza. Eu quero muito. Eu vou falar com a Ritinha, ou com o Tiago, com a Natália, não sei. Mas eu quero muito, 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 muito entrevistar a tia Tereza, que tem bastante... Ela tem um filho engenheiro. Ela tem um filho engenheiro. Ele vai dar um jeito de fazer uma excelente entrevista. Com certeza. Com todas as técnicas. É. Aparecei em outra HD aqui na nossa conversa. Nossa, a tia Tereza precisa ser entrevistada, tá, gente? É um... Uma condição sine qua non. Tem que ter. Tem que ter. Com certeza. Com certeza. E é isso, João. É a vida. É. Eu acho que... Falei bastante, né? Da minha experiência de vida com a família Fulador. Tenho o maior orgulho deles. Todos, né? Ah, eu queria só fazer um parênteses, falar sobre o meu pai Natal. Por que ele chama Natal? É isso que eu ia perguntar. Por quê? Ele veio lá do Líbano. Ele morava numa cidadezinha perto de Beirute. É uma cidade da zona rural chamada Abadie. Eu já procurei no Google e não tem... Porque eu tenho a impressão que é como se fosse Guarulhos para São Paulo. Sim. É, mas... Ela... Uma vez, a única coisa que eu soube é que ela ficava em Canaã, na terra onde Jesus fez o primeiro milagre. E isso eu vi na internet, né? Mas eu... Eu só posso contar uma coisa como verdadeira se eu tiver alguma prova. E é difícil, porque a gente não tinha contato com a família do Líbano. Só tinha o irmão dele aqui no Brasil, em Itaiaçúcar, meu tio Francisco, que a gente chamava de Chico Turco. Eles não gostavam disso, porque meu pai disse que os turcos eram maus, eram cruéis nas guerras. Tá? E o libanês já é bem mais assim, cordato, pacífico, lá no Líbano. Um povo mais fino, de mais cultura, eu acho. E o nome dele era Natal. Então, meu pai veio... Por que que meu pai veio? Porque ia ter guerra e ele não queria participar da guerra. O irmão Francisco chamou... ... ... ... ... ... Então, ele devia ter 18, 19 anos. Não vou atender, tá? Deixa eu recusar. Pronto. Depois eu falo com a minha amiga Rosa. Então, o meu pai tinha uma mágoa porque meu avô não deu a benção pra ele vir pro Brasil. Ele não queria que ele viesse, mas ele veio. Aí, quando chegou na alfândega, o nome dele era Nam Tala, com M. Então, Nam Tala, com M. Nam Tala, Saad, Tanuz. O Saad é como se fosse José aqui, tem muitos. Sim. E aí, o meu pai chegou na alfândega, você imagina, quando ele chegou, aí eu acho que ele é de 1899, o pessoal da alfândega não era letrado, sabiam escrever português. Quando ele falou Nam Tala, várias vezes, provavelmente, eles traduziram pro Natal. Tiraram o Tanuz, ficou Natal, Saad. Pronto, simples assim. Então, por isso ele era Natal. Mas ele nasceu no dia de Natal. E Nam Tala quer dizer o nome de Deus, em árabe. Isso ele falava. Que legal. Então, tem tudo a ver com o Natal, o meu pai. É, acabou, acabou ficando, acabou dando certo, né? Deu errado, mas deu certo. Né? Então, uma família, assim, cheia de história bonita pra contar. Não é? Nossa, tem muita, muita coisa de ser, muita coisa mesmo. Antes da gente terminar, eu só queria, eu queria que você deixasse um recado para os seus netos, que futuramente, tendo acesso à internet, né, quando ficarem mais velhos, vão poder acessar e ouvir você falar deles, né? e, enfim, o que mais, as considerações finais que você quiser. Então, eu já falei que eu sou muito grata, eu abençoo a família da minha mãe e do meu pai, porque tem um ditado que diz que a minha educação começou quando minha avó nasceu. Então, as minhas duas avós me deram esse legado de vida, sou muito grata aos ancestrais, aos antepassados, e deixo aqui um recado para os meus queridos netos, por enquanto, são o Bruno e a Lara, a quem eu amo de todo coração, e que são duas crianças maravilhosas. O Bruno já é adolescente, ele tem 15 anos, a Lara tem 11, são pessoas maravilhosas, um coração enorme, certo? A gente tem testemunhos disso, do Bruno, da Lara na escola, mães que vêm pedir para o Bruno acolher os filhos delas, que às vezes são meio deixados de lado. Ele acolhe, ele inclui na turma, né? Então, pronto, esse já recebeu esse legado, tanto da nossa família como da família da Gisele, a Gisele é uma Nora maravilhosa, né? Foi ela que fez aquela festa dos nossos 50 anos de casar, foi ela, que foi uma festa linda, né? E eu, para todas as pessoas, eu digo que foi graças a ela. Até meu vestido, que eu queria usar um vestido antigo que eu tinha, e ela não deixou. Então, eu falava assim, eu sou teimosa, né, Gi? Ela falou, não, você é prática. Mas ela quis tudo muito bonito. Ao Fábio, ao José, ao meu Paulinho querido, que é o filho que mora com a gente, ele que me leva no médico, ele que vai me levar na cirurgia de amanhã, que eu vou fazer, aproveitando, peço as orações de toda, é uma microcirurgia para tentar descontrair o nervo ciático, que está preso lá numa artrose, então é uma microcirurgia, mas é com anestesia geral, eu estou bem, não posso fazer, mas eu peço a oração de todos, amanhã às seis da manhã eu vou passar por esse procedimento, e ao Paulinho, que tem toda a paciência do mundo comigo, né, porque eu sou muito palpiteira quando ele está dirigindo, não, não vai por aqui, vai por ali, ele usa o Waze, né, então, aí eu falo, tá bom, o Waze agora sabe mais que mãe, paciência, né, então, sou muito grata aos meus filhos, ao meu esposo Paulo, né, que é meu companheiro, que agora ele está quietinho, mas ele não me dá trabalho nenhum, e parece que ele é quieto porque eu falo muito, aí eu falo assim para a médica dele, doutora, mas eu acho que é bom eu falar, porque aí movimenta o cérebro, não é? Ele está sempre com estímulos, e às vezes ele me surpreende, eu não lembro o nome de um autor do livro Aparecida, tentando me lembrar, falando para as pessoas numa reunião de novena aqui em casa, aí ele me fala, Rodrigo Alvarez, eu fiquei pasma, porque ele não leu o livro, ele, esse livro eu li faz alguns anos, e ele lembrou, então, parece que ele está ausente, mas não tropo, capite? Capite. Então, é assim, João Pedro, eu sou grata a você, você é um homem maravilhoso, né? Você tem no coração aquele sentimento importante que é a gratidão, se eu te ajudei em alguma coisa, foi porque você tinha méritos para conseguir, certo? E você aproveitou a oportunidade, então, seja grato a Deus, né? que coloca as pessoas no nosso caminho para nós irmos para frente, como colocou minha avó Alceia, como colocou minha tia Nelly, minha tia Maria, meu tio Amilcar e todos os meus tios, né? Que foram nos impulsionando para ir para frente. Então, é assim, você é uma pessoa maravilhosa, te admiro muito, tá? Você é inteligente e aproveita as oportunidades e a sua namorada teve sorte de arrumar um moço como você, tá bom, linda? Beijo para você também. Ela logo vai, a gente vai ligar, eu ligo depois para ela se apresentar para você, que ela está doida para te conhecer também, sério. Mas eu também fico muito agradecida também por tudo, sério, por tudo sempre, tem nem o que falar. E vamos ver se alguém acerta lá a surpresa que falaram que é o seu casamento em 2023. Será? Xim! Será? Não vai precisar de incêndio, né? Não, não, se Deus quiser não vai precisar de incêndio. Mas, ó, eu estou bem, ó, Paulo ficou cinco anos com você namorando, né? Eu estou com quatro namorando a Carol, então tem mais um aí para... Não, mas não vai precisar de incêndio, não vai precisar de nada. A Carol é... É tudo pra mim aqui. Nossa! É obrigada pela oportunidade, né? Eu que agradeço, sério. Vamos tocando em frente. Para a gente terminar, poplete a música. Maybe I didn't treat you. Ah, que lindo. Canta mais um pouquinho. Muito bem, muito bem. Céia, obrigado, viu? Um beijo no coração, boas torteses da cirurgia amanhã, por participar desse podcast nosso, da nossa família, do Fala Folador, episódio 1, estreando com a Céia Tadeu. Obrigado pelas lembranças, pelas memórias, por tudo. Fica com Deus, Céia, e a gente vai se falando. Amém. Um beijo. Fiquemos com Deus todos nós. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau.